Esse é o Momento Cate Globo News Vamos ver Nossa mensagem aqui é a seguinte Aline e Raquel do jornal Globo News edição das 10 São uma dupla maravilhosa Elas trabalham muito bem juntas E fico feliz em ver que são mulheres Que estão à frente do telejornal Fantásticas A mensagem é da Solange e Terezinha Dutra Mota do Rio de Janeiro Raquel, o que a gente faz com a Solange? A gente só pode agradecer o seu carinho Dizer que o segredo disso Eu acho que está muito no carinho verdadeiro Que a gente tem uma pela outra E com compromisso diante do jornalismo Da missão, né Raquel? E que bom que isso transparece para quem está assistindo Porque a gente se dá bem de verdade, viu gente? Não é só no jornal não Obrigada pelo carinho, viu Solange? Beijo Manda essa mensagem para a gente Que aqui a gente te escuta